Mano, tipo assim, eu só lembro o aspas Sabe? É um filho da puta do aspas, cara Quando a gente estava começando a A treinar, né? Que a gente marcava Eu marcava um erro dele Tipo, você abriu o mar, abriu o sozinho O que for Sabe qual era a resposta dele? A resposta dele era Eu pinei, dá pra matar ele Essa era a resposta para todos Não, aspas, mas tipo assim Se você abre com um companheiro Mesmo que você pina ou acerta As chances de rolar o trade é maior Ah, mas eu pinei A próxima vez eu vou opinar Você vai ver, Matias Vou dar na cara E o pior É que ele pensava Pensava isso Porque o desgraçado é muito bom E ele sabe que se abre Ele vai ganhar a troca Mas tem vezes que ele não ganha a troca E aí fala Ah, eu pinei, cara É isso aí É isso aí